Eu estou trazendo um vídeo hoje diferente, vou estar mostrando meus desenhos antigos Meus desenhos antigos e falar um pouco sobre eles E agora vamos para o vídeo Bom galera, isso aqui O que é que eu fiz, eu não sei o ano, eu consegui montar a lei Só não lembro o ano que eu fiz eles, vai ter vindo vários outros E uma moto tem que passar agora Teve esse Goku que eu fiz, não sei quando, só falei que é 19 de março do seu ano Esse Goku Zai que eu sei lá, que estava bem no auge naquele tempo Esse Goku aqui Porque eu não sei também o que foi o ano que eu fiz, mas é isso Obito Itachi Shinwaburami Esse desenho é uma pedra de cartas Sakumo O Naruto, os Maki Estilo Kurama Manta da Kurama Manta da Biju Sei lá O Deidara Já estava começando a fazer sombras aqui O Satoru Endo Acho que é assim que se chama Também Já estava começando a fazer sombras aqui já Treinando O Sasuke Uchiha Esse Goku Black que eu estava treinando sombras Um tempo Um tempo Essa pessoa aqui que eu estava tentando um realismo Nós somos Eu acho que esse aqui que eu fiz em 2011 Eu acho que esse aqui é o besta do Ben 10 Que eu fiz na Bom tempo O Ben 10 Eu acho que eu gostava muito desse dia O Trunks Futuro O Mirai Trunks Para algumas pessoas Acho que esse aqui é o Senhor Mutaito Do Dragon Ball Fiz ele faz um tempo O Goten do GT O Ubu Que é Ubi O Broly Eu treinando o corpo inteiro O Gotenks Que eu fiz Não sei também O meu tempo Esse Broly segurando a cabeça de Goku Foi uma longa história Mas Fica para outro vídeo O Gohan Criança Eu acho que ele tem que estar com o Pico O Vegeta Jr O Gohan da Saga Cell O Gohan É da Saga Bold Jack Eu acho Esse Gohan SSJ4 Estou falando ligeiro Porque se não o vídeo fica mó grande E eu Errei de enviar Para eu enviar Errei ruim O Gil Do Dragon Ball GT Err... Mestre Kami Tá aqui o nomezinho em cima Err... O Bil Samar Eu treinando a defensa de caneta Err... O Goditão Acho que é o... Não é o Goditão não É o Vegito O Goditão é outro É aqui que é o Goditão O Goditão acho que é o S.O.T.A.6 O Yancha O Goditão e o Gotenks Tentando fazer uns versos aqui O Vegita Super Saiyan 3 Um tentativo de realismo Zai O Goditão e o Goditão O Goditão O Goditão e o Goditão O Goditão e o Goditão Eu me esqueci o nome dela Na verdade Eu treinando para a porção de corpo Fazendo o Hulk Isso aqui não deu muito certo Essa personagem aqui Que eu não sei qual é Só pegar uma folha e fiz Aqui foi eu Ano passado Treinando Proporção de roxo Negócio assim Treinando um esboço Bem louco Um Capitão América Que eu fiz um tempo A Tsunade Que eu polêmica O Coringa Do Half Legends Acho que é assim que se chama Esquimilha Tentei uma vez O Deadpool Meu personagem Da Marvel Favorito Esse aqui foi outro Que eu tentei Esse aqui tem 2017 Acho que foi A segunda tentativa Que eu fiz dele O Kid Buu 2017 também Esse aqui é o Hit 2017 É O Freeza Não tem data Também Acho que foi 2018 Já Esse aqui é o Hit O Hit e o Jiren O Black Zama O Sasuke Sasuke Do Naruto O Shippuden Os olhos Ficam todos Suproporcional Mas enfim O Goku e o Hit Nesse tempo Fazia só sombra Eu tinha medo de colorir Desenhos Assim Que nem eu faço hoje O Goku Stint Superior Que eu fiz até a metade dele Se não me engano No canal Uma parceria com O Lizio Tsuk O Goku O SDSJ1 O Super Vegeta O SDSJ Blue Também Eu botava um Númerozinho aqui Pra eu saber Quais vezes eu Fiquei na ordem O botão Do Dragon Ball Super Do Universo 6 O Jiren O Jiren O Jiren O Jiren Não erra Nós que erra O Jiren O Kiabi Que eu vou ter Caba Não sei porquê A A personagem mais chata Do Dragon Ball Super Não sei vocês Mas eu acho A Rebriane O O O Velho Tarado Que Nunca Morre Mestre Kami Mestre Kami O Topo Que tava lá No Topo O Flash Do Dragon Ball Dispo Dispo Esse personagem aqui Que eu vou ter o nome Ketri Ketri Acho que é assim o nome dele Não falamos muito No Dragon Ball O Bill Samar Já tava Bem melhor Nas sombras O Tashinhan Que eu fui Pra fazer o corpo Primeiro Pra depois A cabeça Ficou mó pequena O Senhor O Senhor O Senhor Zeno Samar O Ban Que eu tava treinando Com meus primos Nesse tempo Aqui é o Ban Elizabeth Meliodas King Dianne Esse é o Ie Acho que é Ie Um das destruição lá O Caio do Sul Eu achei ele mó engraçado O Jin Um das destruição também O palhaço lá O item é coisa do Dragon Ball O Bozo Esse é o nome dele agora Tem beira um modo Mas acho que é Do modo Acho que é assim O Os Tretanils Basil Do Dragon Ball Super Um Zyco Que eu não terminei Não sei porquê Não sei porquê Mas enfim O Zamasu Black Meio Cabeção Esse é um Asombra de Goku Goku Normal O 2 O God O Blue E o Migato no Goku Só nós somos Que eu não sabia Colorir Se eu sabia Eu não sabia O Full Book Eu já estava Começando a melhorar Já no esboço Na proporção de corpo Esse aqui foi Não estou dizendo não Esse aqui foi Tudo em 2018 Já O Eduardo Acho que é Eduardo Se chama Do Full Metal Que me chama Esse aqui Foi quando eu voltei a desenhar Que eu tinha parado em 2017 Não vou dizer o que desenhar mais E Foi um desenho Do Sasuke e Naruto 2018 Foi quando eu não parei mais Esse personagem aqui de One Piece Que eu não sei o nome Só sei do Don Flamingo E só Don Flamingo O que assim chama O Minato Minato do Naruto O Naruto O Naruto O Naruto modo Sunning Quando luta com o Pain O Cell Que eu até refiz ele no canal Tá aí No canal Se vocês for Ver lá Aqui eu já tenho que começar a colorir Dia 26 de 8 É o Jaden Yuke Com Com o herói elemental Homem-chamalado Acho que é sim É o Homem-chamalado Em função do Homem-Aviário Com o Bush Netflix Uma tentativa de realismo Com o Capitã Mafia Não deu muito certo Como vocês podem ver Outra tentativa de realismo Venom Mas não deu muito certo também Mas não deu muito certo também Mas ficou até legalzinho Só que não Outra tentativa de realismo Tony Stark Eu não sei porque Eu não terminei Eu acho que foi porque Eu acompanhei outras folhas Mais grossas E E tive que terminar Eu não tava gravando Também Esse tempo Esse foi o Coringa Foi o primeiro Esse aqui foi o primeiro Primeiro não Depois de eu voltar A desenhar foi o primeiro Esse é o colorido Que eu tentei Com o Coringa Foi mais um realismo Tentei arriscar mesmo Mas Foi até legal Mas não tinha canal Nesse tempo ainda não Esse é o L do Death Note Death Note Ah, eu não sei como se pronuncia Esqueci Eu desenhei ele Porque eu tô assistindo Animes nesse tempo E tava gostando muito Aí desenhei ele Em breve eu até Rafa tá refazendo ele No canal Esse é o Crayton Boa de Guerra Que eu fiz esboço E nunca terminei Esse aqui foi um desafio Que eu tava num grupo No Whatsapp E teve um desafio de dragões Eu Fiz só esboço O Eren Com seu titã de ataque Não dá pra ver muito Que é só esboço também Outro personagem de Final Fantasy Esboço O Felipe Coutinho Que eu tava fazendo Nunca terminei O Dominique Toredo Que eu também nunca terminei Um personagem de Dragon Ball Heroes Do jogo, né Acho que é o Kamba Kamba acho que é sim O Wins Tava fazendo Esboço Esboço e Realismo O Deadpool Um personagem de anime Aí Meu Polêmica Um Kawaii Ou Shib Como se chama Sassi Um Itachi Aqui Com o Suzano O Miranha Incompleto É o Miranha Incompleto O Goku O migado No Goku Incompleto Tá bem Incompleto E não tá completo De colorir Esse personagem Esse personagem aqui Que eu fiz Eu só sei que era de um jogo Só não lembro de qual é É o Um 3D que eu tava tentando fazer Gostou já mostrar aqui Que também amassado Um 3D que eu tentei fazer Um desafio E o Sasuke Que você já virou No canal Que eu refiz Ele Eu fiz em 2016 Esse aqui Me lembro Ela tá ainda A folha toda amarela A folha toda amarela O M16 Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem É Foi Meio grande Mas Foi mostrando Os desenhos antigos Se vocês gostam De algum desenho antigo Desse E vocês querem Reverem no canal Comenta aí Pra eu refazer Que eu posso Trazer um quadro Refazendo esses desenhos Antigos aqui É Deixa o like Comenta e compartilha Pra poder ajudar o canal E Deixa aquele feedback Bem Bem top E agora Fica com Deus Até a próxima E tchau